Olá todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje se eu vou te pode vai trazer para vocês aqui lançamento galerinha isso mesmo deixa eu fechar aqui o meu telegram se não rouba minha atenção fechando telegram vou trazer para vocês aqui a bitpix vou apresentar o PDF nova plataforma de investimento plataforma profissional bitpix Pro altos lucros diários com saques instantâneos e taxa zero ganha de todos os investimentos dos afiliados grande todos os reinvestimentos de sua rede em 10 nível ganha bonificação binária sobre o derramamento mundial segurança e inovação em investimentos online essa questão aqui galerinha ganho binária para quem monta equipe tá se você não monta equipe fique tranquilo você recebe aí o seu rendimento automático diário de forma corretamente seja bem-vindo a melhor plataforma de investimentos automáticos do mundo segurança e inovação bitpix é uma plataforma de investimento automático que realiza operações com alto potencial de lucros diário é inclusive com a possibilidade de saques diários isso é interessante galera plataforma não segura aí o seu rendimento dentro do site ok bitpix como funciona você vai se registrar o link inclusive você encontra na descrição do vídeo vai fazer o seu investimento no valor desejado e vai receber lucros aí com a de forma automática vantagens não tem limite para ganho com a bitpix ou seja não tem teto de ganhos é qualidade de vida a plataforma foi desenvolvida para ajudar pessoas ao redor do mundo a conquistarem mais dinheiro e liberdade para ganhar vida viver bitpix opções de investimento bitpix um vai de cinco dólares até 10 olha que interessante galera investimento bem baixinho dá para todo mundo participar rendimento diário 3,5 por cento ao dia tempo estimado aqui ó desse pacote um dia interessante investimento simultâneo duas vezes você pode fazer 22 pacote do bitpix um bitpix dois vai de 10 dólares a 40 dólares rendimento 9 por cento ao dia tempo estimado três dias pode fazer também duas vezes esse plano então tem limite de plano tá bitpix 3 de 120 dólares a 100 dólares ganho diário 16 por cento tá sete dias é o tempo estimado e você pode fazer ele duas vezes pode realizar dois aportes bitpix 4 de 50 a 200 dólares ganhos diária e lucro de 50% lucro de 50 por cento tempo estimado 15 dias você pode fazer quatro aportes galerinha lembra muito aí os planos e os pacotes aí do sucesso aí que a bifundis né bifundi isso mesmo a os planos aqui da bitpix é bem agressivo tá bitpix programa de afiliados inovador ok programa aqui de divisão de bônus bônus é bitpix bônus aqui ó de informação de equipe então tá aqui ó galerinha vou deixar esse pdf disponível para vocês aí você encontra ele no grupo da bitpix então tá aqui ó lançamento exclusivo tá promoção de setembro investimentos 20 dólares todos os investidores acima de 20 concorrerão dia 1 de outubro a prêmios de 100 dólares olha aí interessante em mil dólares dinheiro todo dia bitpix pro link de cadastro você encontra aí ó na descrição do vídeo vem com seu gol e pode vamos ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz galera em todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal